Mas depois eu vou ver os vídeos sim, tá bom? Não, não chamei ninguém de burro não, não chamei ninguém de burro não Não chamei ninguém de burro não, tô só falando que a gente não consegue às vezes entender a outra língua Certo? Eu não sei ler então, vamos pô, fale, o menino ali não sabe ler Vai, fale, vai, esse é o professor, né? Espera, vai Uhum Tá Certo Que você possa assistir e melhorar o seu jogo de uma maneira mais rápida, beleza? A primeira dica de hoje eu vou falar a respeito da arma AK-47 que é a arma que a grande maioria das pessoas que joga CS gosta porque você tem habilidade de conseguir finalizar um adversário com um único tiro, o headshot Não importa se ele tá de capacete ou colete, com uma única bala você consegue eliminar o seu oponente Com uma bala É a mesma do em Blow O que é que eu coloquei? Certo Reparem que eu coloquei um comando aqui para mostrar onde os tiros estão ficando efetuados. Isso não mostra no jogo de verdade, mas nesse modo que eu estou aqui agora, eu consigo mostrar para você como é que o balanço da arma funciona naturalmente. Então eu vou só atirar na parede sem controlar o meu molde, só pressionando o mouse 1. Repara no que a KK faz aqui. Nos primeiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiros por aí, 8 tiros, ela só sobe. Todas as vezes que você atirar, ela só vai subir. Então, para você controlar isso, não é tão difícil. Como é que você vai fazer? Você vai abaixar o seu mouse. Conforme você segurou o clique, você vai fazer o movimento com o mouse ligeiramente para baixo do seu mousepad. Então se liga. Desse jeito você tem um recoil mais centralizado. Então imagine que o seu oponente está aqui, por exemplo. Você atira e segura. O que acontece depois do oitavo tiro é um pouco mais maluco. Se liga. Vou até tirar o limite de balas aqui para a gente ver bem as balas acabando. Aqui, ó. Presta atenção no que vai acontecer depois do oitavo tiro, sem mexer o mouse. Foi para a direita, voltou para a esquerda. Já foram mais ou menos aqui 24 tiros. Então o que acontece? Rapidinho, de verdade uma arma é assim que ela reage mesmo? De verdade? Eu acho que eu vou gravar um vídeo aqui para a gente ver na live. Eu vou num... Como que chama aqueles lugares de tiro? Eu vou dar um tiro de AK-47. Uma rajadona. E vou gravar para a gente pôr no YouTube. Stand. Eu vou dar tiro com o Bizon. Será que tem Bizon na Stand? Deixa eu ver se tem Bizon. Nossa! God, God, Bizon. Dá para tirar de Bizon na Stand? Dá para tirar de Bizon na Stand? Dá para... Estante? É estante que fala? Estante. Ah, depois eu vou ver. Que você está efetuando esses disparos, fica muito difícil fazer o controle absoluto do recoil. Você pode fazer, mas é bem mais... Mas isso não quer dizer que se é igual, que se o Fallen pegar uma K, ele vai ser bom. Uma K de verdade, ele vai conseguir dar o tiro, né? Dá, mano. Só vai. Eu tenho uma Stand no quarto. Vai sim, sim. Ele é bom com a arma de verdade também. God, God, God. Eu tenho a minha dica em relação a isso. Certo. Você sempre tenta eliminar o seu adversário com essas oito, nove primeiros balas. Não conseguiu eliminar o adversário, você para, reseta, anda um pouquinho e volta a efetuar o mesmo disparo. Então, vou dar um exemplo. O cara está avançando aqui no galpão do Bob-Sight-A na Cache. Se atirou um pouquinho, não conseguiu. Volta e atira mais um pouquinho. É melhor do que você se esperar e tentar aqui na putz daquele spray gigante para tentar finalizar o cara. Tá, entendi, entendi. Essa dica também, esse macete é bom para você conseguir melhorar o seu... Eu já vou lá para o CS e aplicar essa ideia aqui. Vamos ver se é o professor mesmo. ...muitas armas que a movimentação que você está fazendo não interfere muito onde os tiros vão acertar. Por exemplo, aqui as machine guns, né? As machine guns não, as SMGs. Quando você está andando com elas, pode atirando e, de certo modo, você acerta. É, é por isso que eu comprovisou o professor. Presente. Repara aqui, ó. É, isso... Olha o que eu estou fazendo, ó. Eu estou atirando assim. Então, é muito importante você aprender a fazer uma técnica que a gente chama de freio. Então, como é que funciona esse freio? Falei, eu vou apertar o freio aqui com o pé. Não, infelizmente eu já com o teclado, né? Então, como é que eu vou fazer isso daí? Se você estiver andando para a direita, quando você chegar no lugar que você viu o adversário... Bicho, agora vai ficar difícil. ...alguém, você vai apertar o botão contrário. Então, Falei, eu estou apertando o WD aqui, ó, para eu entrar aqui. Como é que eu freio aqui nesse caso? Você aperta o A. Aperta o W. Hum... Ah, não, 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 não! Pô, Falei, pô, professor. Atirou, tentando no lugar, parou. E eu já ia dançando. A gachar também funciona porque você já para, né? Ah, pelo amor de Deus, professor. Peraí, deixa eu ver se não vai ter mais nada. Ah, agora já pode ter sido tarde demais, já. Então, se você entender como é que funciona o recoil da K47... Certo. ...vão tentar dar aquelas rajadas muito longas. Tá bom, tá bom, entendi. ...resetar ela, fazer, ó, começar novamente os esparos. E se você parar o seu boneco, você vai conseguir fazer os três fundamentos aí para você atirar bem com essa arma. E com qualquer arma do CSGO. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa dica. Não perca a oportunidade de assistir esse vídeo aqui também, que a galera preparou para vocês. Continue ligado. Olha o carcerato ali. ...da eSport TV. Depois eu quero ver esse vídeo aqui, ó, da mecânica. ...é... ...é... ...é...